Cá Rota Blanca, versão brasileira, Herbert Richards. Cá Rota Blanca, apresentando Eleonor Roosevelt. Revista de Mulheres. Café com Leite Americano. Nós temos problemas. Nós temos problemas. E grandes problemas. Grandes problemas. Eu não sei mais o que fazer. Nem sei se aguento. Já sabe o que é que houve? Já sabe o que é que houve? E como aconteceu? Pernalonga! Pernalonga! O que que há, Jair? Por favor, me ajude, Pernalonga. Preciso que esconda este documento muito importante. Por um acaso, não é o documento roubado daquele coitado do alemão? Ou será que estou errado? Estou certo de que não saberia. Ajudaria muito um grande homem que irá, com este documento, irá ter uma vida excelente na América. É, grande coisa. Ele virá aqui esta noite com sua adorável esposa. Uma dama. Me dá este documento aqui. Oh, eu acho que eu fiz duas gatinhas. Eu fiz sim. Eu fiz duas gatinhas. Ah, meu bolinho de carne suéco. Vocês lhe amou à primeira vista, não? Que esposa de cima dela são insignificantes. Ela é tímida, não? Ah, mesa pra dois? Sou um general pandemônio. O mais perverso, o mais maldoso. Soldado do mais saudado deste exército. Sua mãe sabe que você está na rua a essa hora? Eu soube que está com tal documento importante, seu canastrão trajado. A rigor. E é, Greta, quem foi que disse? Digamos que foi um passarinho. Você me despreza, não é? Eu quero este documento e quero agora mesmo. Ah, quer o documento? Pois não. Venha buscá-lo, rapaz. Venha, venha, venha buscá-lo. Pega! Pega! Gargão! Garçom! Qualquer um, eu exijo um bom serviço. Envolto, em um minutinho. Que ri, meu amor, com refresco. Já faz tempo, Sam. Toque pra mim. Espero que não tenha aquela música melhosa. Ela chega a me dar dois cabeças. Sabia que é a minha música preferida. Eu acho que disse que não tocasse mais essa música. Eu? Acha que eu quero tocar a música? Mas ela me forçou a isso. Ela, ela, ela! Não fui eu. Foi ela. Foi ela. Onde está minha amada? Está sozinha por aí? Não, não! Querido Pernalonga, não posso ficar com você. Somos diferentes, você e eu. Lembre-se, teremos sempre Pongo Pongo, Helsinki, Pismo Beach, Timbuktu. Suco de cenoura. Entre todas as casas de sucos, em todas as cidades, em todos os países, em todos os mundos, ela veio parar justamente aqui. Eu sei o que você quer dizer. Eu tive uma namorada uma vez. Ela me trocou por um empresário falido. Ah, vai em frente, maninha. E aí? Não! 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 É na longa, por favor, me ajude. Eles prenderam o Frajola. O General Pandemonium acha que ele sabe alguma coisa sobre os documentos roubados. Eu não arrisco mais a minha cauda de algodão por ninguém. Otário. Polícia. Estou querendo a resposta e quero agora. Muitas vezes eu preciso dizer, eu não sou com os documentos. Você realmente espera que eu acredite? Puxa, estão dando um churrasco aqui e não me convidaram. Sai fora, coelha. Estou interrogando este suspeito. Você está enganado, pato. Não é verdade que você odiava John Ryan por ele haver roubado a sua garota? Estamos de ouro em você, Pandemonium. É melhor confessar, portanto. Eu posso explicar. Foi ele, mamãe. Foi esse velhote que roubou meu palhão. Foi ele. Foi ele, policial. Seu bruxo. General Pandemonium, tem alguma coisa a dizer? Sou culpado. Sou culpado. O senhor Slash, não tem um avião à sua espéria. Vamos voar. Ah, Slash, tem alguma coisa aqui que te interessa, filho? Ah, então está com você. Óculos, narizes engraçados vão ficar ricos. Atenção. O 420 para Toronto, cidade de Nova York. Cucamunga, todos a bordo. Perna, não sei se posso deixá-lo novamente. Oh, Shekite, se você não partir com ele, vai lamentar. Nesse mundo louco, a vida de tuas pessoas não significa absolutamente nada. É, nadinha, nadinha. Isso aí, isso aí, já sei, já sei. Agora, agora. Lhes adeus, querida. Adeus. Café, chá ou ale? Onde está você, Kite? Kite, 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 Kite? Por hoje é só, pessoal.